Aquela coisa represada dentro do sujeito e às vezes ele acaba colocando pra fora todo esse ódio que tá represado dentro dele numa briguinha de qualquer. Essa briga que eu falo é que aconteceu lá em Canoinhas e o Moreira tá ao vivo aqui pra mim. Moreira, mas quase uma tragédia aí, né? Porque os homens não se contentaram em ir pra porrada, tiveram que ir pra facada também, né, Moreira? Pois é, meu amigo Nilson, uma excelente tarde a você, a todos que acompanham a nossa Tribuna do Povo. O que era pra ser um encontro amoroso terminou de forma um tanto quanto trágica. Olha só, o casal se conheceu pela internet, tava ali trocando mensagens pelo aplicativo, né, elogiando um ao outro e coisa e tal, marcaram o encontro. Isso foi numa região ali da cidade, em Canoinhas, do Planalto Norte. Ok, era por volta das oito e meia da noite, tá bom, vamos nos encontrar ali. O pretendente chegou ao local, só que ele deu uma olhada pra cá, olhada pra lá, não encontrou a mulher. Sabe quem que ele encontrou? O ex-marido dela, que estava lá e não foi pra brincadeira, não. Ele tava com uma chapa de um facão na mão e desceu no lombo do rapaz, Nilson. Bateu nas pernas, no braço, olha, virou um rolo danado. A polícia apareceu ali, teve que chamar a polícia, né, claro. Eu sei que esse rapaz que ficou ferido aí, ele foi embora, escoltado pela polícia. O outro fugiu, ninguém nem sabe pra onde foi parar com esse facão. Olha só que briga, era ex, de acordo com o relatório da polícia, ex-marido da mulher. Possivelmente não tava muito contente com o término da relação, ficou sabendo. Agora, o que me deixa espantado, não tá no relatório da polícia, fica a pergunta no ar. Cadê a mulher, gente? A mulher não tava lá. Então, assim, não sei se foi uma emboscada, se não foi. Eu sei que o rapaz levou diversas lapadas de facão, olha, se machucou e foi pra casa. Se foi pra casa, não tava tão grave, né, mas foi pra casa todo riscado. E o outro agora vai responder por, talvez, tentativa de homicídio ou lesão corporal. Enfim, é um desentendimento. Ninguém sabe o que que passa na cabeça desse povo, viu, Nilson? Tal da internet, né, Moreira? Tal da internet, né? O pessoal vai meio no escuro com esse negócio de internet, né? É, tem que ficar muito ligeiro com esse tipo de coisa, viu? Então, ficar muito esperto com esse tipo de coisa, porque, nesse caso, aí deu ruim e deu ruim mesmo. No próximo bloco, eu ainda volto trazendo informações. Atenção, você que tem cachorro em casa, um pitbull, atacou dois cachorrinhos. A gente vai trazer as orientações e como isso aconteceu e aonde aconteceu ainda na tela da tribuna. A gente aqui sabe o que ficou tão Ringrazi. Okay. Então, vem...